Souls-like é o gênero que fez muita gente chorar em posição fetal, afinal de contas é maravilhoso ser pisoteado por um inimigo infinitamente mais fraco que você e ter que juntar forças pra não fechar o jogo e desistir da vida. Então nesse vídeo eu trago 7 títulos que vão contribuir, e muito pra que sua gastrite vire uma úlcera de vez. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Eu não estou suportando mais. Ao contrário da temática medieval da série Souls oficial, esse game aqui te joga de paraquedas num cenário futurista, onde ao invés de enfrentar dragões, zumbis e guerreiros, sua treta vai ser contra máquinas revoltadas, sabe-se lá com o que. Infelizmente o restante do game não surpreende tanto, apesar de carregar no DNA o combate fantástico, o jogo acaba ficando repetitivo demais, com missões que não te incentivam a seguir a campanha, então não tem aquele empurrãozinho que te faz levantar, apanhar, cair e levantar novamente. Ainda assim é muito legal se sentir um humano meio máquina porradeiro. Sendo mais voltado ao climão de terror, dá pra resumir esse game aqui como um Souls-like com armas, o que por si só já é massa demais. Os sistemas de exploração, a trama envolvente, a dificuldade que te faz querer arrancar os cabelos do sovaco na unha e os sustos que você toma de criatura saindo da escuridão, fazem desse game aqui uma obrigação pra quem curte o gênero. Ah, recomendo jogar com amigos, não digam que eu não avisei. Jogo do ano. Tem como o game eleito como jogo do ano ser ruim? Boa pergunta. Então se prepare pra viver uma aventura pelo Japão, usando espadas, shurikens, bombas de fumaça e um estilo único de combate, que envolve duelos recheados de tradição oriental no seu mais puro estado. Você vai poder enfrentar samurais, cobras gigantes, homens macacos, velhas que viram borboletas, velhos aposentados que ainda sabem manusear uma espada e que vão te fatiar igual mortadela durante o combate. Então não deixa aí do lado da mesa um calmante qualquer porque você vai precisar. Começando as variações na lista, que tal um game 2D em pixel art com estilo sangrento e temática tão pesada que você vai ter que tirar as crianças da sala pra poder jogar? Pois Blasphemous traz um fundo de história focado em punições, redenções e pecados envolvendo o catolicismo, corrompendo tudo que é considerado o tradicional da religião. E eu acho sinceramente que o cara que teve a ideia pra esse game tava bem revoltado com alguma coisa. Será? Se quiser você pode simplesmente desligar a mente e ignorar tudo isso e focar no sofrimento de morrer dezenas de vezes pro mesmo inimigo até querer quitar. Mas sem a história a motivação vai pro ralo também. Sendo pioneiro em replicar o estilo Souls de ser, Lords of Fallen é levemente mais lento nos combates, mesmo com builds que não possuem tanto peso de itemização. As características de RPGs dão o toque especial na coisa toda e talvez por isso as mecânicas, apesar de serem bem parecidas com os jogos da série Souls, também são mais receptivas pra novatos, com detalhes que fazem toda a diferença na hora da gameplay, tipo o sistema de fogueira que não reseta os inimigos do mapa aqui. Infelizmente é um game que passou meio despercebido e foi subestimado pelas várias comparações com Dark Souls, mas não perdeu o brilho até nos dias de hoje depois que vários outros fizeram a mesma coisa. Dark Souls, só que indie e com um sistema no mínimo interessante. Aqui você adquire armaduras chamadas de Shells durante o jogo e cada uma delas permite usar habilidades diversas e alterar totalmente o seu modo de jogo. O que sinceramente é muito mais fácil que buildar por partes, mas tira a liberdade de mesclar estratégias. Ainda assim é uma ótima opção pra quem já jogou os outros games nesse gênero que é uma novidade não tão complexa, mas a dificuldade continua te fazendo xingar até a décima geração de programadores. Pendendo mais pro lado dos Metroidvanias, mas sem perder a inspiração no estilo Souls, esse game aqui é capaz de dar um nó no seu cérebro, tanto no quesito combate, tanto no quesito exploração. E olha que não é tão fácil se perder em gráficos 2D, hein? Obviamente a curva de poder te faz ficar melhor, mas é só pra que você se sinta confiante o suficiente pra ser humilhado por algum boss aleatório da campanha. O estilo gráfico, a trilha sonora, a jogabilidade e principalmente a dificuldade desafiadora conseguiram colocar esse aqui na lista permanente de indicações de jogos. Até pra quem não curte tanto esse estilo. Por ser uma lista curta, faltaram diversos títulos aqui, como Neo, Star Wars The Fallen Order, Southern Sanctuary e muitos outros. Mas se você quiser, é só deixar nos comentários aí outros títulos que eu trago uma segunda parte desse vídeo, combinado? No mais, vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um de vocês. Se puderem ajudar o canal de alguma forma, basta soltar o dedo no botão de like, dislike, compartilhamento ou interagir com o vídeo de qualquer forma. Assim o algoritmo mostra o conteúdo pra muito mais pessoas. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!